Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco diferente, né pessoal? Só pra variar um pouquinho, vamos falar sobre PS 2020 aqui no canal. Dessa vez não iremos falar nenhuma novidade, nenhuma coisa que virá dentro do jogo, mas sim quando e qual dia sim deve estar sendo liberada o primeiro trailer oficial do game. Então sim, pessoal, fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, só lembrando que a fonte vai estar aqui na descrição. Se o caso você queira ver mais algumas informações sobre o Pro Evolution Soccer 2020, mano, segue o Renan Galvani lá no Twitter dele, que ele sempre está soltando muitas coisas na hora. E aí eu pego a maioria das informações lá no Twitter dele, então segue lá ele. Lembrando também, deixa o seu like aqui no vídeo, também se inscreve no canal caso você seja novo, porque é só aqui que você vai ver tudo que rola de PS 2020 e também FIFA 20. E esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games. Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em média de topo no menor preço, acessa lá, primeiro link na descrição. Bom, pessoal, como vocês sabem, sempre antes do lançamento do jogo, muitos meses, aliás, antes do lançamento do jogo, eles lançam o primeiro trailer, que se chama como teaser trailer. Ou seja, o trailer de anúncio do jogo, onde eles simplesmente anunciam que o jogo será lançado, lançam algumas cenas rápidas. Esse trailer normalmente, na maioria das vezes, demora um minuto ou um minuto e meio, tem um minuto e meio de duração. E eles só lançam algumas cenas rápidas, simplesmente esse é o trailer feito para anunciar que o game será lançado. Eles normalmente já divulgam a data também que ele será lançado e assim por diante. E hoje eu trago para vocês um vídeo para nós darmos uma suposição de quando sim esse trailer, que é um trailer muito importante, porque nós teremos as primeiras cenas oficiais de Pro Evolution Soccer liberada, de qual dia ele deve estar sendo liberado, beleza? Bom, para fazer isso eu vou levar em conta diversos fatores, principalmente o dia em que os games passados, ou seja, o PS 2018, o PS 2019, foram liberados. Em que dia os trailers deles também foram liberados e nós tiraremos uma data de quando possivelmente sim o trailer do PS 2020 deve estar saindo para todos nós, beleza? Vamos começar a partir do PS 2016, pessoal, que como vocês sabem, normalmente eles esperam sim a E3 rolar para lá sim nesse evento soltar um teaser trailer. Porém, os dois últimos anos não foram assim. Como vocês sabem, a E3 estará rolando em junho. E os dois últimos anos o trailer saiu em maio, pessoal, sim, ou seja, estamos no finalzinho de abril entrando em maio. Então muito possivelmente já no próximo mês esse trailer sairá. E vamos levar em consideração primeiramente os trailers dos anos anteriores para nós bolarmos em qual dia, em específico sim, isso deve estar ocorrendo. Bom, primeiramente o PS 2016 teaser trailer, o trailer de anúncio que eu contei em 1 minuto e meio, que contou sim como Neymar com Garoto Propaganda, que foi um trailer totalmente revolucionário. Eu me lembro que quando eu vi, cara, eu perdi o fôlego com os gráficos sensacionais que o jogo apresentava, o trailer oficial dele, o primeiro, saiu no dia 10 de junho. Sim, pessoal, dia 10 de junho saiu o primeiro trailer de PS 2016. PS 2017, pessoal, que não trouxe grandes modificações assim, grandes coisas inovadoras em questão gráfica, porém a jogabilidade se apresentou de uma forma bem mais distinta. Que sim, o primeiro trailer do game saiu no dia 14 de junho. Vai anotando aí na sua agenda e presta atenção sim que todas essas datas apresentam sim coisas em comuns, beleza? E no PS 2018, pessoal, o teaser trailer saiu no dia 17 de maio. Bom, olha, já é um mês antes, né, galera? Dia 14 de junho, o outro game seguinte saiu no dia 17 de maio, o primeiro trailer oficial. E o teaser do PS 2019, que foi o último que lançou, saiu no dia 9 de maio. Ou seja, se isso acontecer novamente esse ano, falta menos de duas semanas para nós teremos o primeiro trailer. Então, Manoel, mas quando é que vai sair o teaser do PS 2020, velho? Quando é que ele será liberado de forma oficial nos canais da Konami? Lembrando que eu vou sim trazer, assim que sair, eu vou sim falar para vocês. Eu não vou poder mostrar as cenas do trailer, porque eles sempre estão derrubando os vídeos que fazem isso. Eu não sei o porquê, porque a EA Sports não liga, né, galera? A EA Sports deixa sim as pessoas utilizarem as cenas do trailer deles, porém a Konami não deixa. Então, eu vou sim fazer uma pequena análise sem mostrar grandes cenas. Então, caso você queira ver o trailer, terá que se inscrever no canal da Konami. Eu também vou falar para vocês, assim que sair, no mesmo dia que sair, terá vídeo no canal. Então, qual o dia, assim, que deve estar sendo liberado o teaser do trailer do PS 2020? Bom, pessoal, se vocês prestarem atenção, todas as datas em que eu falei para vocês anteriormente foram divulgadas em uma quarta-feira. Ou seja, as quatro últimas versões de PS teve seu trailer liberado em uma quarta-feira. Então, muito possivelmente, isso estará se repetindo. Porque se foram quatro versões seguidas, muito possivelmente também, o PS 2020 seguirá pelo mesmo caminho. Então, sairá em uma quarta-feira do mês de maio. Então, bom, quatro ou três quartas-feiras no mês, então em uma delas será liberada o trailer. Sendo assim, sempre na segunda semana do mês. Como vocês sabem, ó, dia 10, dia 14, dia 17, dia 9. Então, não foi lá para o dia 20, nem para o dia 30. Então, foi na segunda semana do mês. Então, muito possivelmente, o teaser do PS 2020 será liberado entre ou dia 8 ou dia 15 de maio. Sim, pessoal, levando em consideração as quatro últimas versões, o teaser trailer do PS 2020 sairá ou no dia 8 ou no dia 15 de maio. Lembrando que se for sair no dia 8, faltam duas semanas, basicamente, para ser liberada, beleza? Sairá, é, exatamente na quarta-feira que vem. Bom, daqui a na próxima quarta-feira, dia 1, provavelmente na outra, se realmente isso acontecer, será liberado. Ou quem sabe na seguinte, anota aí, dia 8 ou dia 15 de maio, o primeiro teaser de PS 2019, sim, deve estar sendo liberado. Lembrando que eles não fazem alarde nenhum, eles não anunciam, eles simplesmente vão lá e soltam no canal deles oficial. Bom, mas lembrando que no último ano isso aconteceu, né, pessoal? No ano passado, eles lançaram um pequeno videozinho de 10 segundos falando, sim, que teríamos mais novidades sobre o PS 2019 no dia 9 de maio. Sim, eu me lembro que eles fizeram isso e nós já saberíamos, sim, que sairia o primeiro trailer. Então, todos nós já estávamos preparados. Então, acho que, sim, que isso vai acontecer uns 5 dias antes. Se isso realmente for acontecer, quem sabe no dia 3 de maio, eles, sim, devem estar anunciando, sim, que tal dia estará sendo liberado tal trailer, beleza? Então, vamos esperar, provavelmente no dia 8 ou dia 15 de maio, isso é basicamente certeza, sairá sim o primeiro trailer de PS 2020. Então, fica ligado, anota aí na sua agenda, galera, que assim que sair, eu também trarei vídeo no canal, vídeo oficial, fazemos uma análise geral de tudo que essa DLC conteve de novo, tudo que ela mostrou pra todos nós, beleza? Então, se inscreve no canal pra não perder, porque é de extrema importância, porque assim que sair o trailer, qualquer outra informação eu trarei pra vocês. Então, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, não esqueçam de passar no Twitter do Renan Galvani e também todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Até a próxima e... Falou! 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 Falou!